Naquelas ruas por onde Nos dias de romaria, das senhoras da agonia Que seca os nossos prantos E nas flores de uma sacada Na roupa branca lavada É que a alma se nos prende E num simples candeeiro É a luz do mundo inteiro Que em nossa alma se acende Uma cidade sem tempo Pintada como um lamento Sobre o mar e uma janela Desabrochou em amores Ficou guardada nas cores A cantar numa gorela E nas flores de uma sacada Na roupa branca lavada É que a alma se nos prende E num simples candeeiro É a luz do mundo inteiro Que em nossa alma se acende É a luz do mundo inteiro É a luz do mundo inteiro E num simples candeeiro É a luz do mundo inteiro